Eu vou colocar R$ 10.000 no 99Pay, R$ 10.000 no RecargaPay e R$ 10.000 nas caixinhas do Nubank por 30 dias. Qual vai ser a rentabilidade diária? Qual vai ser a rentabilidade mensal? Se você quer acompanhar esse desafio, eu já te sugiro que siga o canal, se inscreva aqui, dê um like nesse vídeo também para que nos próximos vídeos você seja notificado. Esse desafio vai funcionar tanto aqui no meu canal quanto lá no meu Instagram. Aqui no canal eu vou trazer vídeos a cada 10 dias. Vão ser 30 dias corridos. Eu vou colocar hoje os R$ 10.000, então esse é o primeiro vídeo, dia 25 de nove de 2023. E a cada 10 dias eu vou trazer um vídeo aqui para te atualizar a rentabilidade desses três aplicativos. E lá no meu Instagram eu vou postar um vídeo todos os dias acompanhando aí essa trajetória para ver quem é que vai vencer. 99Pay, RecargaPay ou as caixinhas do Nubank. Então se você não me segue lá no Instagram ainda e você quer acompanhar a rentabilidade diária, me siga lá no Instagram. Eu vou abrir um parêntese aqui. Olha só. Aqui eu não estou comparando segurança do aplicativo. Eu sei que vai vir as pessoas no comentário, ah, mas o Nubank é muito mais seguro do que o 99Pay e o Nubank é muito mais seguro do que o RecargaPay. Eu não estou comparando aqui segurança de aplicativo. Eu concordo. O seu dinheiro está muito mais seguro lá no Nubank, que já é um banco que tem milhões de clientes. Então eu concordo que a segurança do Nubank é muito superior à segurança do 99Pay e a segurança do RecargaPay. Mas nesse vídeo eu vou considerar apenas a rentabilidade. Eu vou colocar R$ 10.000 em cada uma dessas carteiras e após 30 dias vamos saber quem é que rende mais. Apenas os rendimentos, beleza? Então vamos aqui direto abrir o meu aplicativo que eu já vou fazer os PIX de todas as contas e vou também fazer o investimento lá na caixinha do Nubank. Olha só. Primeiro aqui o 99Pay. Eu vou abrir aqui no 99Pay. Olha só como é que funciona aqui o 99Pay. Valores até R$ 500 rendem 220% do CDI. Valores acima de R$ 500 rendem 100% do CDI. Não desconta IOF e não desconta imposto de renda. Eu vou colocar aqui R$ 10.000. Então nesse caso R$ 500 vai render 220% do CDI e R$ 9.500 vai render 100% do CDI. Eu vou pegar aqui a chave PIX, vou copiar aqui a chave aleatória, vou voltar aqui e olha só o saldo aqui como você pode ver está zerado. Olha só o saldo zerado. A última vez que teve dinheiro aqui nessa conta foi no dia 22 de nove de 2023. Vamos agora lá na minha conta do Itaú que eu vou fazer a transferência de R$ 10.000 para a minha conta 99Pay. Prontinho. Conta do Itaú. Eu vou fazer aqui a transferência do PIX lá para a minha conta 99Pay. Avançar. Conta corrente. Eu vou colocar aqui o valor de R$ 10.000. Transferir. Colocar a minha senha. Prontinho. Transferência realizada com sucesso. Acabei de enviar R$ 10.000 lá para a minha conta 99P. Vamos ver se já consta o valor lá. Olha só o valor recebido. Prontinho. Pronto para acompanhar essa saga dos R$ 10.000. Quem vai render mais? Olha só. Aqui está. Hoje vai sair um vídeo lá no Instagram também com essa mesma dinâmica aqui. E a partir de amanhã eu vou postar um vídeo todos os dias mostrando qual é a conta que está tendo a maior rentabilidade. Então 99Pay já foi. R$ 10.000 já está garantido aqui no 99Pay. Agora vamos enviar agora para o próximo. E o próximo eu vou fazer aqui no RecargaPay. Vamos abrir aqui o RecargaPay. E olha só como é que funciona aqui no RecargaPay. O rendimento aqui é de 103% do CDI. Todos os dias úteis. Não desconta IOF e nem imposto de renda. Aqui não é um investimento. É uma bonificação. Você coloca valores aqui a partir de R$ 20.000. E aí você vai ganhar uma bonificação em 103% do CDI sem descontar IOF nem imposto de renda. Apenas em dias úteis. Lá no 99Pay é 100% do CDI a partir de R$ 500.000. Porém lá rende todos os dias. Será mesmo que lá ganha aqui do RecargaPay? Será que vai ter mais rentabilidade em 30 dias? Nós vamos ficar sabendo nessa saga aqui. Nesse desafio que vai ser composto por 3 vídeos. Porque eu estou postando esse vídeo hoje. E a cada 10 dias eu vou postar um vídeo com atualização. Eu acho que vai ser 3 ou 4 vídeos. Nem me deu trabalho de fazer essa conta. Eu sei que vão ser 30 dias corridos. Então vocês vão acompanhando aqui. Que daqui a 10 dias vai ter mais um vídeo mostrando aqui o rendimento de todas as contas. RecargaPay, 99Pay e as caixinhas do Nubank. Então agora eu vou adicionar aqui R$ 10.000 na minha conta RecargaPay. Vou clicar aqui em adicionar. Vamos copiar a chave Pix. E agora eu vou lá na minha conta do Itaú fazer a transferência de R$ 10.000 aqui para a conta RecargaPay. Prontinho. Mais um Pix confirmado. R$ 10.000 lá na conta RecargaPay. Olha só. Se você não tem conta no RecargaPay também. Eu vou deixar um link aqui para você abrir a sua conta. E você pode fazer Pix com cartão de crédito lá no RecargaPay. E você vai ganhar R$ 20.000 de bônus se você usar o meu código na hora que você for fazer um Pix com cartão de crédito com valores. A partir de R$ 50.000 você vai ganhar um bônus de R$ 20.000. Então caso você não tenha conta lá no RecargaPay ainda. Abra sua conta. E na hora que você for fazer um Pix com cartão de crédito você vai usar o meu código. Olha só. Mesmo que você já tenha sua conta aí há muito tempo. Mas nunca tenha feito nenhum Pix com cartão de crédito. Você ainda pode ganhar esses R$ 20.000 usando o meu código na hora que você for fazer o Pix. Você vai colocar lá Pix com cartão de crédito. Aí você vai adicionar o meu código. Ele vai perguntar se você tem um código de desconto. Você vai adicionar o meu código. E você vai ganhar R$ 20.000 de bônus lá no RecargaPay. Beleza? Vamos ver aqui. O valor já saiu. Só ficou agora na minha conta. Apenas R$ 2.000. Vamos lá no RecargaPay ver se o valor já entrou em conta lá. Vou voltar aqui. Vamos dar uma atualizada. Prontinho. Tem um saldo aqui de R$ 10.000 na minha conta RecargaPay. Olha só o Pix recebindo R$ 10.000. Qual vai ser a rentabilidade aí, galera? Quem vai ganhar mais? Onde é que vai render mais? No 999 Pay, no RecargaPay ou no Nubank? E agora faltou o Nubank. Vamos lá criar a nossa caixinha do Nubank. A caixinha de reserva de emergência. Porque na caixinha de reserva de emergência você pode resgatar o valor a qualquer momento. Olha só, aqui na minha conta Nubank eu tenho R$ 10.100. Então eu vou criar uma caixinha com o valor de R$ 10.000. Vai ser uma caixinha de reserva de emergência. Porque eu posso resgatar a qualquer momento. E a rentabilidade também é diária. Se eu deixar esses R$ 10.000 parados aqui na minha conta do Nubank, eu só vou ter rentabilidade a partir de 30 dias dele parado aqui na conta. Porém, se eu fizer o investimento lá nas caixinhas, ele já começa a render a partir do próximo dia. Então eu vou fazer esse investimento aqui nas caixinhas do Nubank. Vou clicar aqui no símbolo do dinheiro. Vou clicar aqui em caixinha. E agora eu vou criar a minha caixinha. E aqui ele pergunta qual a caixinha que eu quero criar. Caixinha de viagem, caixinha de carreira, reforma da casa, meu sonho de consumo. Eu quero uma caixinha de reserva de emergência. Essa é a primeira aqui. Por quê? Nessa caixinha de reserva de emergência, você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. Mesmo que seja em finais de semana, você consegue resgatar o dinheiro aqui das caixinhas da reserva de emergência. Se você colocar qualquer outra dessas caixinhas aqui, você não consegue resgatar em finais de semana e nem à noite. Beleza? Então eu vou clicar aqui em reserva de emergência. Vou clicar aqui em avançar. E aqui ele me pergunta se eu posso investir valores a partir de R$ 1. Eu vou colocar aqui o valor de R$ 10.000 nessa minha caixinha de reserva de emergência para ver quem vai ter mais rentabilidade. Quem será que ganha? Já deixa aqui o seu comentário. Já deixa aqui o seu palpite. Quem você acha que vai ganhar? Recarga Pay? 9, 9P ou Nubank? Eu acho que o 9, 9P vai ganhar. Será? Lembrando que eu não estou recomendando que ninguém deixe dinheiro nessas caixinhas. Na caixinha não. A caixinha do Nubank aqui é super segura. Eu não estou recomendando que ninguém deixe dinheiro nem no 9, 9P, nem no Recarga Pay. Beleza? São aplicativos novos. São aplicativos que eu não sei onde é a base. Eu não tenho muito conhecimento. Eu não sei como é que funciona. Quem são os donos? Então eu não te aconselho a deixar dinheiro nem no 9, 9P, nem no Recarga Pay. Assista o que eu faço, mas não faça o que eu faço. Beleza? Pelo menos nisso aqui eu não aconselho que você faça o que eu faço. Beleza? Esses valores aqui não é todo o meu patrimônio. Se eu tivesse apenas R$10.000 de patrimônio, eu jamais colocaria nem no Recarga Pay, nem no 9, 9P. Porque não são contas que não têm a garantia do FGC. São contas que não são 100% seguras. Aqui no Nubank é um RDB, que é um recibo de depósito bancário. Esse investimento aqui, ele tem a garantia do fundo garantidor de crédito tranquilo. Então, esse investimento aqui, como eu falei, ele é muito mais seguro do que o 9, 9P e do que o Recarga Pay. A rentabilidade aqui, olha só, é de 100% do CDI. O tempo do pedido de resgate é imediato. Ou seja, eu posso resgatar a partir... O resgate acontece na mesma hora. Quando eu resgato, o valor já cai na minha conta. Quanto tempo eu posso pedir o resgate? Desde o primeiro dia. Então, é um investimento que eu já posso resgatar a qualquer momento. Aqui é para a reserva de emergência. É um banco muito seguro. Apesar de ter muitas críticas, de muitas pessoas criticarem o Nubank. Mas o Nubank é sim um banco seguro. E eu confio em deixar o meu dinheiro aqui no Nubank. Então, aqui eu ainda confio. Mas o 9, 9P e o Recarga Pay, eu só estou fazendo isso porque, como eu falei, não é todo o meu patrimônio. Vou clicar aqui agora em confirmar. Ele pede a minha senha. Prontinho, parabéns. Você criou a caixinha reserva de emergência. Ver caixinha, olha só. Então, aqui está, galera. Olha só a minha caixinha. 10 mil reais guardadinho aqui na reserva de emergência. E a gente vai agora acompanhar a rentabilidade dia após dia. Lembrando que, nos primeiros dias, o Nubank vai sair atrás porque aqui no Nubank ele desconta IOF. E aqui o Nubank também desconta imposto de renda. Então, eu já sei que o Nubank não vai ganhar. Eu só quero saber quanto é que vai render. Mas eu já sei que ele não vai ganhar porque aqui desconta imposto de renda. Como é o caso de 30 dias, aqui vai descontar 22,5% de imposto de renda. Porém, é como eu sempre falo aqui no canal. Quanto mais segurança, menos rentabilidade. Então, lá o 9, 9P e o Recarga Pay, ele tem mais rentabilidade. Porém, a segurança é menor. Já aqui no Nubank, ele tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, naturalmente, a segurança vai ser maior e naturalmente também a rentabilidade vai ser menor. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Quanto menor o risco, maior... Quanto menor o risco, menor a rentabilidade também. Beleza? Então, isso você tem que estar ciente dessa situação. Beleza, galera? Caixinha criada, reserva de emergência, 10 mil reais. Está lançado o desafio. Quem rende mais? Caixinha do Nubank, 9, 9P ou Recarga Pay? Que soem os tambores e deixem os seus palpites aqui nos comentários. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Gilberto Vitória e esse aqui é o canal Diário de Investidor, onde eu te ensino a investir de forma simples. Onde eu te ensino a investir de forma descomplicada. Aqui eu mostro o meu dia-a-dia dos investimentos. Se você não me segue ainda, já me segue. Siga lá também no Instagram, se inscreva aqui no canal e me siga lá também no Instagram que eu vou postar vídeos lá sobre esse meu desafio também, combinado? Um forte abraço, fique com Deus, beijão no coração e falou! Tchau!